E essa música é mais um sucesso de Adélio Nascimento Amigo, preciso te falar Tudo o que está acontecendo Me falaram que minha mulher tem outro Por isso eu vivo bebendo Não me importa se ela ama ele Pode até transar com ele Só não pode me deixar Aliás, eu já estava sabendo Que os dois andam se mordendo Mas não vou lhe abandonar Se é corno é bom E o melhor é o comentário Se você não é corno amigo Você não tem um salário Se é corno é bom E o melhor é o comentário Se você não é corno amigo Você não tem um salário É meu amigo, tá difícil, hein? Até pra ser corno Tem que ter um salário Não me importa Não me importa se ela ama ele E o melhor é o comentário Se você não é corno amigo Você não tem um salário Você não tem um salário Se você não é corno amigo Você é um salário Você é um salário Você é um salário Se você não tem 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 um salário